Mais um vídeo! Que demais! Pessoal, pra você que gosta desse canal aqui, já dá uma força compartilhando porque tá cada vez mais complicado alcançar as pessoas aqui no YouTube. E é incrível, né? Tem canal aí que a pessoa pinta o cabelinho, minha nossa senhora alcança um monte de criança. Agora, a gente faz conteúdo, faz informação, aí fica cada vez mais difícil alcançar as pessoas. Então, dessa força aí, já compartilha esse vídeo agora, nesse momento, e manda pra 10 pessoas no seu WhatsApp que vai ajudar muito, mas muito o canal. Certamente que sim! Bom, pessoal, no meio dessa confusão toda que deu aí do morador de rua ter pego a mulher do personal, e pensando bem, é a primeira vez que a gente viu acontecer isso, né? Porque normalmente é o personal que pega a mulher do morador, não o morador de rua, né? E, inclusive, eu já vi alguns casos acontecerem. Então, a gente viu a mídia falar dessa mulher, a gente viu a mídia falar do personal, só que a gente não tinha visto ainda a mídia falar com o morador de rua pra poder perguntar a ele, né, o que aconteceu, pelo menos na versão dele. Independente se a mulher tá com problema de cabeça ou não, porque, pelo que parece, né, estão falando que ela está realmente com problema na cabeça. Tudo indica que sim, né? Pelo menos eu nunca vi uma mulher tá em casa e falar, quer saber de uma coisa? Eu vou sair, eu vou dar pra alguém que não toma banho há um mês. Eu nunca vi. Eu, particularmente, eu nunca tinha visto isso acontecer. Mas mesmo assim, mesmo que realmente ela esteja com problema mental, esteja com problema na cabeça, o morador de rua, ele não tem culpa de nada, né? Não tem como ele saber se ela tem algum problema ou não. Pelo menos ninguém anda com um laudo pendurado no pescoço, dizendo, eu tenho o mesmo problema do Ciro Gomes. Pelo menos eu nunca vi ninguém andar com isso assim, né? E se ela estiver com um problema realmente, que melhore, né? Agora, como eu falei, nessa história toda, o morador de rua também é a vítima, pelo menos até o momento, né? E pelo visto que a gente tá vendo, ele quer virar vítima várias vezes. E o mais bizarro dessa história toda, é que o personal trainer está dizendo que quer manter o relacionamento dele com essa mulher e o morador de rua também está dizendo que quer manter o relacionamento. O morador de rua, ele está simplesmente apaixonado pela mulher e já disse que ele vai voltar pra mesma cidade onde ela mora. Tá vendo? Já foi o tempo que você tinha medo de recorno pro personal. Agora fique com medo do cara que está dormindo na sua calçada. Eu vou colocar aqui o recado que o morador de rua mandou pro personal. Ele, basicamente, ele chamou o personal de boi. E vou mostrar também o momento que ele se declara. Ele mostra que ele está muito apaixonado por essa mulher. Então já chama a família aí, aperta no sofá, que com certeza vocês vão rir agora. Ah, pessoal, e pra você que quer ganhar de 3 a 6 mil reais por mês, sem precisar sair da sua casa, fica até o final desse vídeo, que eu vou te explicar o que eu tenho usado aqui na internet, que você pode usar facilmente da sua casa, que tem feito eu tirar mais de mil reais por dia. E eu tenho provado dia após dia que é possível fazer esse resultado. Eu vou abrir a minha conta aqui na Hotmart em tempo real pra vocês. Eu estou gravando dia 24 do 3, pessoal. E o meu resultado de hoje é mil quatrocentos e oitenta e sete reais. Isso apenas em um dia. E através desse método que eu tenho usado aqui na internet, você pode usar facilmente da sua casa. Porque você só vai precisar do seu celular e de acesso à internet. Então se você quer aprender a fazer isso da sua casa, fica até o final do vídeo, que eu vou te explicar o passo a passo pra você começar ainda hoje. Então quando eu estou descendo, eu encontrei duas moças, uma com a Bíblia, eu pedi que orassem por mim. Eu pensei que ali já ficou no esquecimento. Tomei o banho, voltei. Então quando eu estou voltando, eu descansei bastante na praça. Eu agora estou passando naquele momento na rodoviária de Planaltina, só que do lado das lojas, não na frente da avenida. Então eu estou passando na costa dos ônibus que se posicionam, estacionado de frente para as lojas, deixando um espaço amplo. Ele fala bem, ele tem uma boa dicção. Para os ônibus que saem dos seus guichês e entram, e milhares de pessoas, sei lá, centenas, estavam em suas filas. Quando eu ando 50% da dimensão da rodoviária, um quadrado, aí eu escuto vozes. Moço, 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 ei moço, moço. E eu estou andando. E aquela voz, ela insistentemente, moço, 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 me fez olhar. Quando eu olhei, uma moça lindíssima de massa. E aí eu olhei para cá, não tinha ninguém. Aí eu falei, é eu. Gestipulei. Fez assim. Ele já pensou, né? Eu bebi demais hoje mesmo. Espera aí. Pus as mãos no bolso. Fiquei. A moça veio até mim e disse, falei, pois não, posso ajudar em alguma coisa? Os áudios estão lá. Deus é tão maravilhoso que aquelas câmeras não me fazem viver em cativeiro hoje. Apenas essa coisa que foi criada. Eu quero namorar com você. Eu olhei para ela e falei, moço, eu sou morador de rua. Só estou bem vestido. Caraca. Todo mundo. A merda, deu uma direta mesmo. Não, eu quero namorar com você. Moço, eu não tenho dinheiro. Eu não quero dinheiro, ela disse. Eu quero namorar com você. Falei, moço, você não está entendendo. Eu sou morador de rua e não tenho condições de pagar nenhum hotel. Então, eu pude ouvir daquela boca doce. Não pode ser no meu carro? Ela só quer amor, meu querido. Ela não quer mais nada. Então, eu disse, bom, aí agora você me calou. Se você nunca calou um homem, você calou agora. E você vê, ele é um homem difícil. Ele fez jogo duro o tempo inteiro. Você vê, ele falou, não tenho carro, não tenho casa. Aí agora a gente fica na dúvida. Ele que é o cantor do Lepo Lepo, é a dúvida que a gente vai ficar, né? E aonde é que está o seu carro, filho de Deus? Ela apontou para a rodoviária nessa escada. Aqui, ó. O carro vermelho. Abro o aspas de novo. A televisão está mostrando um carro branco. Eu nunca estive em carro branco. Carro vermelho. Entramos no carro. As câmeras estão lá para testificar. E a nossa polícia civil fecha o aspas. Entramos no carro, então. Comecei a conversar com ela. Mostrei a foto da minha filha. Alguns cursos meus. Documentos. E aí, conforme eu tirando as coisas da bolsa, os papéis, eu voltei com papéis. E aí eu disse para ela, assim, quando terminamos, depois de um tempo, a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então, fomos. Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro, que era uma mão na direção e a outra no carinho. Eu não estou escutando isso, não. Ele colocou para ver o pequeno príncipe mesmo. Foi andando, chegou em um local, assim, muito louco. Sem carro, sem nada. Eu falei, eu acho que aqui está bom. Então, ali, parou o carro, eu disse, vamos deitar os bancos, então, para melhorar o espaço. Está começando a esquentar essa situação aí, pessoal. Deitado os bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Ela tirou a roupa, a coisa mais maravilhosa e linda em um corpo de mulher. Perfeito, realmente perfeito. Quero abrir outra aste. Quero dizer, assim, para ela, parabéns pelo que ela é. E que é preciso ter um certo cuidado quando se parar alguém, pois me parou, sofri a dor e aqui estou me recuperando. Porém, se é uma pessoa de uma maíndra, pode fazer muito mal para a vida dela e não dar o que ela quer. Fecha o asso. Então, começamos a brincadeira, beijos, da boca, orelha, pescoço, descendo, nos b*********, porra de chocolate, vai descendo. Eis o homem apaixonado. Ainda achou que foi na Cacau Show, né? Meu Deus do céu. Sou um homem amante das mulheres. A gente está pensando. Com certeza, sei que delas viemos, para elas vivemos. O cara tentando rir, o careca tentando rir ali do lado. Com elas. Quer dizer, tentando rir não, tentando segurar o riso. sofremos e depois morremos. Se for ruim com elas, vai ser muito pior. No caso dela, foi maravilhoso. Só que a dor é uma coisa que só me faz grudar a cada vez. Porque uma coisa está associada ao prazer. Quero dar parabéns. Você realmente é a mulher que faria qualquer homem amante das mulheres felizes. Só não faça essas loucuras de parar com o sujo. porque o sofrimento que me causa vai me deixar sozinho para sempre. Você pode ter algum momento. Está vendo? Tem muita gente procurando o amor da sua vida no Tinder, na balada, nas redes sociais. Só que mal sabe você que o amor da sua vida pode estar na frente da sua casa, na calçada, nesse momento. Ela se retraiu ou pediu para você parar ou pediu por socorro ou se arregneu. Nunca. Quanto tempo vocês ficaram dentro do carro? Eu não sei te falar se uma hora... Foram horas. Mas foi mais de uma hora. Mas eu sei que demora um pouco. Já estava de noite. De noite. Totalmente escuro. Não dá para ver nada dos carros quando passam refletem um pouco. Mas a fumaça dentro do carro da queima, daquele amor. Está vendo? Quando você passar na rua e tiver um carro bem fumaçado pode não ser para o seu vizinho fumando baseado. Pode ser fumaça de amor. Pense nisso. Não acontece nada. Uma mão deu um murro na janela e acabou a diversão dele. Acabou. Da porta do motorista. Aquela mão entrou mais ou menos esse tanto. Rebrou o quê? Ouvido estralhaçado mas pela película ele não... Estracelou. Aí eu falei vai, 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 vai. Ela só deitou no outro banco assim sem esboçar nada no ovo nenhum. Esse foi o momento que a fumaça de amor se tornou em dor. Mas eu estava preocupado mais era se fosse um cara que quisesse fazer mal a gente. Quando eu vi aquele cara olhando para ela e eu vi que ele era incapaz de fazer mal ele olhando eu tive a atitude de pedir a minha roupa e sair. E ela não disse nada? Absolutamente. E nem ele. Eu nunca ouvi a voz dele. Ela tem uma voz doce envolvente uma pele macia e quente ela tem tudo. Até no momento de dor o cara é romântico. Olha só. Eu estou me apaixonando. Você se arrepende desse encontro com essa mulher? Não posso me arrepender porque o prazer que ela me deu é uma coisa que o homem que eu queria ter e a dor só me leva até ela só me transforma. Ela realmente merece alguém que que possa satisfazê-la sem expor sem possibilitar que ela se expõe pois ela é realmente uma flor do jardim de Deus. Ele está fazendo a propaganda dele. Ela tem tudo que um homem amante das mulheres gostaria de ver. E não posso me arrepender. Pela dor eu já sofri demais. Sofri hoje bem menos. Mas não posso não pode apagar isso mais. A meu ver era algo associado ao passado. Depois quando eu soube que não que é apenas uma mulher em busca de carinho e satisfação e agora sabendo de um tempo pra cá claro que ela tem alguém tem que ponderar muitas coisas parar de mentir e aceitar. Cara ele é muito romântico ele é tipo uma versão do Fábio Júnior depois de ter caído num tanque de radiação e você pode ver ele está mandando a real pro personal eu acho que vai haver um embate aí olha o que eu estou falando se você tivesse a oportunidade de olhar o olho no olho no marido no marido no marido no marido meu Deus não eu não diria isso o que você diria aí no olho dele no olho dele? eu acho que ele deve estar olhando no meu olho eu acho que o senhor deveria rezar pra Deus pedir sabedoria para agir em um momento de desespero porque o senhor põe tudo a perder e o senhor se expõe usando mentiras é sabe é poder é uma coisa assim que Deus dá ao homem a qual ele pode ajudar as pessoas mas só que aí o semelhante de Deus igual diz lá amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo o mais próximo de Deus seria o senhor e quando o senhor se expõe em uma coisa que o senhor enfia os pés pelas mãos então o senhor esqueceu de amar o próximo como a si mesmo então o senhor nunca aprendeu a amar a Deus então reflita um pouco porque situações iguais a essa já que aconteceu podem acontecer com esse bobo aqui não mas podem acontecer com outros e agora com tudo isso cara você acabou de me tirar dos serviços pesados que eu enfrentava carga descarga coisa sabe cavaburada mas parabéns para você cara você enfiou os pés pelas mãos e pôs a carroça na sua frente chamou de boi na cara meu Deus do céu não eu não estou acreditando nisso porque eu estou escutando eu não achei que iria ter outro boi tão famoso quanto o meu amigo Guilherme parabéns muito bem da sua esposa ela precisa de carinho e cuidar sério é inacreditável e depois que você vê essa entrevista você começa a pensar o morador de rua tem o cabelo do Davi Luiz a sedução do Fábio Júnior e a dicção melhor do que o Sérgio Moro a gente começa a ter um medo começa a dar uma certa palpitação na gente e você começa até a pensar agora quando minha esposa ou minha namorada for no mercado vou começar a cronometrar a gente tem que pensar quanto tempo leva para poder fazer essa compra e se ela falar eu demorei por causa da fila que estava muito grande aí você pergunta por um acaso essa fila tem sobrenome e hálito de caninho da roça só para poder tirar dúvida é só para poder tirar dúvida bom, agora só tem duas alternativas para essa situação que aconteceu realmente a mulher tem algum problema mental algum problema na cabeça e se tiver como eu falei esperamos que melhore ou realmente que ela quis fazer isso que também pode ser a gente não sabe a cabeça de cada um agora vamos esperar para ver o que ela vai decidir porque pelo que parece os dois querem continuar com ela bom, pelo menos foi o que eu enxerguei dessa situação comenta aí o que você acha o que você enxergou dessa situação toda que se passou pessoal, imagina você poder faturar 3, 4, 6 mil reais sem precisar sair da sua casa acordar cedo de manhã para poder pegar condução lotada ou ter chefe falando no seu ouvido o dia inteiro e o que eu estou falando aqui não se trata de pirâmide financeira investimento de risco eu já estou adiantando aqui porque tem pessoas que perguntam tem gente que pergunta se é golpe não é golpe pode ficar tranquilo Deus já cai em golpe eu sei que é horrível é terrível não desejo para ninguém e nem teria coragem de indicar isso para alguém então pode ficar tranquilo o que eu estou falando aqui se trata de um trabalho sério e que está mudando a vida de muitas pessoas eu tenho deixado aqui em cima alguns prints de pessoas que já estão mudando de vida através dessa nova profissão que eu falo aqui no canal tem gente que me pergunta em relação à idade se qualquer idade pode começar a trabalhar nessa nova profissão pessoal tem gente aposentada que já está tirando mais do que a aposentadoria tem dona de casa que está tirando dinheiro que nunca viu na vida então com propriedade eu falo para você qualquer idade agora tem que ter dedicação e esforço como qualquer coisa que você vai fazer na vida nada cai do céu e o melhor disso tudo é que você não precisa abrir loja ter funcionário ter estoque a única coisa que você vai precisar é do seu celular e acesse a internet ou do seu computador se você preferir aí fica a seu critério então se você se interessou quer saber mais clica aqui no primeiro link da descrição meu amigo Thiago que me ensinou absolutamente tudo sobre essa nova profissão vai deixar o mini curso gratuito dele liberado para vocês aqui do canal são quatro aulinhas bem rápida onde ele vai te ensinar a transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro você estando aí na sua casa então clica no primeiro link você já vai para o WhatsApp vai falar diretamente com o Thiago qualquer dúvida que você tiver pode tirar que o Thiago vai te responder ah e já salva o número dele no seu celular para você receber esse mini curso gratuito mais rápido pessoal não perde essa oportunidade que está batendo na sua porta bom pessoal comenta aí o que você está achando desse caso agora a gente tem a visão dos dois lados tem a história do personal e tem a história do morador de rua o que você está achando agora dessa situação assista também o vídeo anterior a esse é só você clicar aqui espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde meus queridos a gente se vê no próximo vídeo seu adbar